Eu vou pegar esse pincel aqui da Keramik Número 10 É um pincel baratinho Você encontra nas lojas de material de pintura Tipo a Casa do Artista Ou então a Papelaria Universitária Que eu adoro Eles tem um preço super legal Ele geralmente não fica na prateleira da aquarela Tem loja que fica, mas a maioria não fica O efeito que eu gosto dele é o seguinte Eu fiz aqui a mistura de verde E coloquei Vou colocar na pontinha Um pouquinho de um tom diferente Que é o Viridia E aí eu vou vir E vou fazer uma folha Eu venho levinho Pressiono E subo Olha que legal Se eu quiser Com a ponta dele eu já trabalho aqui Como me surgiu esse branquinho aqui Já dá a sugestão de uma coisa assim Vamos lá Novamente Vou pegar aqui o verde Vou pôr na pontinha dele o outro tom E vou fazer agora uma folha diferente Eu venho aqui Ó Aponta Pressiono Levanto Volto aqui Pressiono Levanto E eu tenho Uma folha Ó Super Rica No colorido dela Tá Eu posso acrescentar Detalhe nela Aqui Trabalha nela No que sugeriu Aí você pode pegar um pincel mais fininho E ir fazendo Vamos lá Vai Mais uma Molhar bem Meu pincel Que ele tá aqui meio seco Ó lá Ó Tá vendo? Agora sim saiu inteiro E aí eu venho aqui Novamente Upt Acabo com Com um pouquinho de Ó lá Tô Formatinho da minha folha Tá E você pode Ir brincando Tchau Tchau